O Centro de Atenção Psicossocial em Monte Carmelo realiza várias atividades com seus pacientes. A repórter Elitânia Lopes entrevistou a doutora Ana Lúcia, que falou um pouquinho sobre esses serviços. Olá meus amores, hoje nós estamos aqui no CAPS 1, aqui da cidade de Monte Carmelo, estamos aqui com a doutora Ana Lúcia. Ela vai falar pra gente hoje o que o CAPS de Monte Carmelo oferece, doutora Ana Lúcia. Bom, o CAPS hoje de Monte Carmelo, nós temos desde o momento do acolhimento, o paciente chega, ele é acolhido por um dos profissionais de nível superior, onde vai ser construído o projeto terapêutico individual. O que é o projeto terapêutico individual? Onde o paciente e o que o paciente vai ser acompanhado no CAPS? Por quais profissionais, em que atividades ele vai ser inserido, como que vai ser o percurso dele aqui no CAPS? Porque o CAPS, ele é um serviço secundário, né? Ele é um serviço de especialidade. Então, o paciente, ele é atendido no momento da crise, no momento do surto. Quando o paciente tem a melhora, ele é encaminhado novamente para os cuidados na atenção primária, para dar continuidade ao tratamento. E aqui no CAPS, depois do acolhimento, eles são inseridos na oficina terapêutica. Nós temos o grupo de álcool e drogas. Temos também as oficinas de atividades de artesanato, cursos profissionalizantes. Hoje nós estamos com o curso, toda quarta-feira, no período da manhã, o bordado em chinelo. Nós temos o alongamento, que é feito na ABB. Nós temos as feiras de artesanato, que agora, no mês de novembro e no mês de dezembro, devido ao Natal, estamos fazendo toda quinta e toda sexta, na Praça Getúlio Vargas. Os materiais são confeccionados pelos nossos pacientes. Por que as oficinas? Os nossos pacientes descobrem nas oficinas terapêuticas suas potencialidades. Eles descobrem coisas que eles acreditavam não saber fazer, não ter dons. E eles têm, eles têm muitas potencialidades. É só a gente descobrir e fazer com que eles também se redescubram. Então, a importância do tratamento no CAPES é essa. É você estar trazendo o paciente, acolher ele num surto, numa crise, e estar devolvendo a ele a autoconfiança, a autossegurança, fazendo com que ele redescubra coisas novas, novas potencialidades. E que ele se sinta capaz de voltar a conviver em família, de voltar a conviver em sociedade, e até mesmo de executar suas atividades laborais. Às vezes, o paciente não se insere novamente no mesmo trabalho de onde ele saiu no momento em que ele teve uma crise. Mas nós temos condição de estar remanejando ele e redescobrindo novas potencialidades e recolocando, às vezes, ele em outro setor do serviço dele. Doutora, às vezes, o pessoal que está nos assistindo agora tem passado por certas dificuldades em casa, seja com o filho, seja com o marido, seja com a esposa. E, para que haja essa primeira abordagem, como é que o pessoal de casa precisa fazer? Onde procurar? Geralmente, a porta de entrada é a atenção primária. São os PSFs. Só que o CAPES também faz o atendimento porta aberta. Demanda espontânea. Então, aquelas pessoas, aqueles familiares que estão com alguém, que estão... O que nos está preocupando muito hoje é a questão do suicídio. Às vezes, é bom o familiar, o amigo, quem convive no trabalho, ficar em alerta. Quando a pessoa começar a falar por muito tempo que a vida não tem sentido, que a vida não tem mais valor, que queria dar fim nessa vida, então, a pessoa deve estar procurando a família, ou até mesmo estar oferecendo ajuda a quem está se expressando dessa forma. E o CAPES está aqui para receber, para ouvir e dar os encaminhamentos necessários. E eu acho muito importante a comunidade estar alerta para esses sinais que estão acontecendo. Bom, em nome de toda a equipe TV Nova, quero agradecer o seu carinho em se dispor a nos dar essa entrevista, em falar abertamente os serviços que o CAPES oferece para a cidade de Monte Carmelo e toda a nossa população. E, de antemão, dar aí os parabéns a você que é responsável por essa casa e demais funcionários. Eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos aqui, à disposição da comunidade e em recebê-los sempre que puder. TV Nova, Canal 33.